Olá pessoal, do Palha de Mães Marueira, tudo bem com vocês? Tio Júlio falando aqui mais uma vez, para uma aula online, tudo bem? Então pessoal, encerramos a Olimpíada, né? As Olimpíadas acabaram, infelizmente. A notícia é boa que a próxima vai ser daqui a três anos, porque essa atrasou um ano, que era para ser o ano passado, lembra que o tio falou? Então essa atrasou, a gente vai, a próxima daqui a três anos, não a quatro, como é comum, né? De quatro em quatro anos. Mas beleza, acabou a Olimpíada, mas vem agora aí a Paralimpíada, que é muito legal, pessoal. Eu particularmente, eu acho muito mais legal do que a Olimpíada, por quê? São atletas com deficiência, que fazem coisas incríveis, superando suas deficiências, cara, é fantástico. Você vê uma pessoa cega jogando futebol, uma pessoa sem os dois braços, nadando, sabe? Muito legal mesmo. Eu aconselho vocês a assistirem, são exemplos de superação, exemplos que somos capazes de vencer as dificuldades que nós temos. Então, eu aconselho vocês a assistirem, tá certo? Quero agradecer a galerinha que está postando os vídeos lá, as fotos lá na plataforma, fazendo as atividades, tá? Pessoal, em breve, muito em breve, a gente vai estar de volta, mas por enquanto a gente precisa estar assim, tá certo? E a proposta de hoje é vocês assistirem algum vídeo, alguma reportagem, algum texto, pesquisar, alguma coisa, pedir ajuda responsável, se não conseguir, sobre Paralimpíadas, tá? E vocês vão escolher uma modalidade, pode também ficar sentado no sofá, né pessoal? Vocês vão escolher uma modalidade e vão tentar fazer, tá? Eu escolhi a minha, eu fiz a minha. Eu fiz uma modalidade, vocês vão ver, vou colocar aqui no vídeo também, fiz uma modalidade do futebol de servo, tá? É muito difícil, pessoal, eu tentei algumas vezes. Vocês vão ver no vídeo aí. Só para ajudar, se vocês quiserem fazer também, eu usei a máscara, a máscara que eu uso no dia a dia, eu usei a máscara para cobrir meu rosto, minha vista, né? Meu ovo, meus olhos, ó. Então, fica assim, não consegui enxergar nada e tentei fazer um gol. Só acertar a bola é muito difícil, quando a gente não consegue a verdade. Por isso que os jogos Paralimpíadas são muito legais. A gente vê muita história de superação, tá certo? Então, vou mandar aí a modalidade que eu escolhi para tentar fazer. Vocês escolham a de vocês. Pode ser essa também igual a do time, se ficar mais fácil para vocês. E mandem lá na plataforma, tá certo, pessoal? Ó, um abração, até semana que vem. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre Paralimpíada, certo? Um abraço. Um abraço.